As 10 mais da semana, apresentação Teu Nazaré. Tudo bem, já estamos de volta com as máximas, as campeãs da semana aqui pela parada AM 710 e 88,3 FM. Nossos amigos comunicadores já estão a postos para mais um programa especial para você a partir de agora. E já vamos movimentando o nosso primeiro locutor de hoje, Marcelo Costa, do Amanhecer na Minha Terra, indicando a mais tocada em seu programa. Aquele abraço, Teu, a você e aos ouvintes da Manhã Sul e às 10 mais da semana aqui nesta tarde de domingo. Teu, quero destacar no Amanhecer na Minha Terra, uma das mais tocadas nos últimos dias, é com César Menotti e Fabiano, Não Era Eu. Confira aí! O meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. E agora vamos para a 88,3 Nova FM. Quem vai estar conosco agora é o comunicador Ronaldão do Orelhão da Nova. Meu amigo Teu Nazaré! Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes aí do Domingão da Rádio Manhã Sul e às 10 mais da semana. Grande Teu, Teu sabe tudo, né? Indicação, música que está bombando, a galera está pedindo de montão, de segunda a sexta-feira, no Orelhão da Rádio Nova FM, a nossa irmã FM. Vou indicar para você e para os seus ouvintes, Teu, a música Só Para Te Fazer Lembrar. Lucas Lucco, é um mineirinho de Belo Horizonte, está arrebentando, está bombando. E a galera está pedindo de montão, no Orelhão da Rádio Nova FM. E claro, é a minha indicação aí para você, nas 10 mais da semana, aí no seu programa Legal Domingo, hein? Valeu, Teu! Mas quem chega trazendo mais uma, mais solicitada, mais pedida, é o comunicador do show da manhã, Moreira Lopes, indicando a mais tocada. E aí, estamos de volta, nas 10 mais da semana. Alô, Teódines, alô, amigos ouvintes, aqui da maior audiência, apontando ele, que é sempre lembrado nas paradas, está aí, né, liderando também, Lua Santana. E a música, até a gente se encontrar, valeu! Por onde for, eu também vou, sua casa é o meu amor. 240.000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night, over the horizon is another bright sky, oh, my mind, how beautiful... Você que está nos bairros ouvindo, nas cidades vizinhas, em outros estados também, através do nosso site, www.am710.com.br, aqui as mais tocadas, mais cotadas, mais da Rádio Frequência, quem traz pra gente agora, Lúcio Amaral. Falando de sucesso, a música que é considerada primeiro lugar aqui no Popline, no Rádio Frequência, Aliás, em toda a programação da Nova FM, a gente agora tem o orgulho de anunciar pra você, então, uma das mais tocadas em todo o Brasil. Sabe quem é? É a Kate Perry, com a música Rollers. E eu convido você pra curtir com a gente, e desejo você uma ótima tarde, e um excelente domingo. Tudo bem aqui, as músicas que o Brasil toca de ponta a ponta, as top 10, você que está comigo ligado, você que pediu, que fez acontecer, fazendo este programa comigo, muita paz, muita alegria, e continue ligado, sintonizado aqui conosco, com os nossos comunicadores da 88,3 e da AM 710. Bom, e agora nós vamos trazer mais uma do Alô Cidade. Roberto Val Antunes, o garotinho, a ponta a mais tocada, ele que toca a música do povão. Olha, gente, na internet, na televisão, no rádio, um ser amor. A Paula Fernandes tem destacado, tocando em frente, Mineirinha Ferveu, um ser amor, como tem sido um sucesso essa garota, hein? E por isso o garotinho está, ó, indicando pra você. Vem comigo! Maria de Moraes está aí, Zé Maria, tudo bem? Pode apontar pra gente a mais tocada, nosso grande companheiro Zé Maria, da Madrugada Nova, da Nova FM 88,3, aponta a mais tocada em seu programa. Vai, Zé Maria, é com você! Alô, meu amigo Theo, boa tarde, boa tarde pra você que está na sintonia aqui da Rádio Mano Azul AM 710. Vamos destacar aqui nas dez mais da semana do nosso Madrugada Nova, que acontece de domingo a domingo na Nova FM. E hoje trago pra vocês aí o grande destaque internacional, a música do Bruno Mars, que é When I Was Your Man. E hoje traga pra você. Luiz Nascimento do Show da Amizade De todas as tardes aí na M710 Tocando tudo o que o povo pede Luiz Nascimento, agora é com você Qual a mais pedida aí? Olá, Theo Nazaré Pessoal que está aí acompanhando a programação especial Com as 10 mais da semana Que coisa boa, hein? Só sucesso, só música bonita Aqui no programão E hoje a gente quer indicar que no Show da Amizade Uma das mais pedidas tem sido a Ivete Sangalo Com o seu talento, né? Com a sua alegria e seu alto astral Na música Vejo Sol, Vejo a Lua Essa é a minha primeira indicação Nas 10 mais Um abraço, Theo E assim a gente vai caminhando Com as músicas badaladas aqui Nas nossas rádios, nossas co-irmãs AM710 e 88,3 Você pedindo aqui as top 10 As músicas aqui através dos telefones Você discou, você deu, você selecionou E agora a gente vai realmente buscar o fruto Dos sucessos aí da semana Mas quem aponta pra gente mais uma solicitada É Robert Giovanni da 88,3 Da Nova FM Ele que está na parabólica Vai, Giovanni E com você, Robert Grande abraço, Theo Nazaré Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Manhã A sua AM710 Agora com o programa As 10 mais da semana Aos domingos Pois é, a minha indicada de hoje É Marina Em Diamonds Com Prima Dona Tocando em todo o Brasil E em todo o mundo É a minha indicação Aqui do programa Parabólica Da Rádio Nova FM Um grande abraço, Theo E uma boa tarde Pra todos os ouvintes Da Rádio Manhã A sua AM710 Nós vamos trazer mais um comunicador Agora em ritmo legal Ritmos da noite Giovanni Amorinha Com você, com a mais pedida E Giovanni Boa tarde, Theo Boa tarde, ouvintes da Rádio Manhã Suas 10 mais da semana Um abraço, Theo A você e seus ouvintes Prazer imenso Mais uma vez Está participando No seu programa E indicando As músicas mais pedidas Em nossa programação No programa Ritmos da noite Na noturna Manhã Essa é uma das mais pedidas A música nova Com Vitor e Léo Na linha do tempo Um abraço, Theo Um abraço a você, ouvinte As 10 mais da semana Nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E isso é o amor Que nessas frases tem o corpo de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E agora nós vamos buscando mais uma selecionada O que você pediu e fez acontecer E quem traz pra gente aquela voz apeludada É ele SJ de Moraes Diretamente do Café da Manhã Amigo, até um grande abraço Estamos de volta aqui na programação Da Rádio Mãe do Açú E é sempre um prazer falar com os nossos amigos E as nossas amigas Especialmente você que acompanha As melhores, a programação A Loura de Ouro com Vitor e Léo Uma das músicas também que eu toco muito Na nossa programação da Nova FM Um grande abraço Seja feliz ouvindo essa programação Que é feita especialmente pra você Valeu aí agora do Extra Light e Hora Extra Quem traz pra gente a mais pedida Mais solicitada O DJ que entende DJ Vilela Nas top 10 As mais escotadas em todo o Brasil DJ Vilela É com você Qual a mais pedida Olá Tel Muito boa tarde Mais uma vez aqui Nos 10 mais da semana Pela M710 Um grande abraço Aos seus ouvintes A você A você que está ligadinho Sempre com a gente aqui Na M710 Vamos indicar agora Uma música muito tocada Uma música bem popular E muito ouvida em todo o Brasil Eduardo Costa Enamorado Eu estou enamorado por ti E não sei como explicar Esse amor que me ama vivendo E louca me sentimento Eu só sei Tudo bem? Obrigado a todos vocês comunicadores aqui das nossas rádios AM710 e da 88,3 FM9 Você pelo site www.am710.com.br Fizeram acontecer comigo aqui As mais pedidas mais solicitadas em todo o Brasil Nas top 10 As 10 mais da semana Que volta semana que vem Trazendo muito mais ainda Para vocês E para as despedidas Aí vem eles Marcelo Costa Do amanhecer na minha terra Aquele abraço Aquele abraço A você e aos ouvintes da Manhã Sul E no próximo domingo estarei de volta com você Aquele abraço Fiquem com Deus Tchauzão Ronaldão Dorelhão da Nova Se desperte de você Meu amigo Theo Nazaré Valeu Obrigado Boa sorte para você Um abraço aí para você Para seus ouvintes Valeu Theo Nazaré Moreira Lopes Do show da Manhã Aí É isso aí gente Amigo Aquele abraço Carinho especial Saudades Até o próximo encontro Sucesso Theo Lúcio Amaral Da Rádio Frequência 98,3 Também desperte de você E desejo você Uma ótima tarde E um excelente domingo Robert Valantunes O garotinho do Alô Cidade Nas despedidas Alô minha gente Semana que vem tem mais Quem parte Leva a saudade De alguém Que fica chorando de dor Um beijão no coração Minha equipe O Suna Todo mundo do Alô Cidade Olha Tá bombando Igual a internet A televisão E o rádio Vá 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 Valeu E José Maria de Moraes Da Madrugada Nova Se despede também De você aqui Valeu gente Valeu Theo Grande abraço Pra você Boa tarde E nós nos encontraremos Com certeza Aqui no próximo programa Participando das Dez mais da semana Luiz Nascimento Do show Da amizade Para as despedidas Um abraço Theo Robert Giovanni Da Parabólica Grande abraço Theo E uma boa tarde Para todos os ouvintes Da Rádio Manhã Sul A M710 E as campeãs As dez mais da semana E Giovanni Amorindo Ritmos da noite Para as despedidas Abraço Theo Um abraço a você ouvinte As dez mais da semana SJ de Moraes No café da manhã Também vem se despedindo Um grande abraço Seja feliz ouvindo Esta programação Que é feita Especialmente para você E DJ Vilela Do Euara Extra E do Extra Live Também para as despedidas Um grande abraço Aos seus ouvintes A você A você que está ligadinho Sempre com a gente aqui E assim apresentamos As máximas As campeãs da semana As mais cotadas As mais pedidas Em todo o Brasil Aqui com os nossos Comunicadores Da M710 E também da 88,3 Da Nova FM Semana que vem A gente volta Trazendo mais Muito obrigado E até lá Estarei contando Com você A Mãe O Assu AM Apresentou Com Theo Nazaré As dez mais da semana